O Binhauaê O Binhauaê O Binhauaê O Binhauaê O Binhauaê A CIDADE NOVA 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 Eu mandei light. Então pronto, caminha, essa galera לי. Essa gente vem pro presidente pelo talvez tudo ou seja semда, o amor de Deusれる? Porque nosso mente até o queppt nesse momento porque像 Jesus aqui no touristelo. Nós conseguimos不会 operators. Nós conseguimos mais que incomproduramos eles. Ele está logic sedan. Quem sabe식ais fazer os grandes países? Como é que wouldemos dizer para poder. Você não conseguisse a desilhar? Você nunca conseguisse em acas. Quando você pode nos Boo would, N breakfast o dia. Deixamos muito или ada sentimentos dessa preuve. você vai ficar livre, você vai ser livre! Uma das vezes que eu preciso de uma única cidade A esta Terra A gente tem um grupo que me faça Eu faço isso Eu falo para mim Um grupo que me diz Por que eu sou 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 E de China, eles dizem que há China, e de China é um país em China. Ánimo, eles dizem que há India. Ánimo é que é o país em India, e de India em Portugal, Ánimo é que é o país em Portugal. Em qualquer país em cada país, é o país em Portugal. O país em Portugal é o país em Portugal e os países. Se você fosse, vai fazer que não fosse, você fosse da água. O país em Portugal. Não somos já. Não, 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 não. depois dela iria味ỏi como que ela disse nos camas diferenteveram como na Europa e manda fazer saber o né naряlicha e ver onde diria que ela diz o que ela é повisto sobre para迎ências na medida que na época, ela dizem que a gente ela dizem que antes filigais depois, o que ela dizia? Os стоiadores eram os gente, como o turismo que os turistas eram os gente lá. Quanto são os fios, febre, março, afro e dezembro, a meditamento era mais um jogo mundial. Por isso que eles estudiam os fios? Os fios eram os fios como turnos. As fios wow. Os fios e tios eram os fios. E mesmo? Apenas, eu me pedi a gente na terra na terra. Sim, eu me pedi, porque eu falo isso era mais fácil. O que você quer dizer é o nome de Deus? em agudo Hães de um grupo de sa creepyp� fracassamento no mundo é de existenci Mt. só 1 � com Gods Sappes Esa que as gerais girados Os com eu pedi Aqui há 1 Ar de 6 Inimin � ameniza a ser 아니야 E a partir de 200 terras A partir de 200 anos Eu quero ajudar mais ter cot onions Essa assim é a ser valor Oh! Fiz comigo! É a ser valor Ser valor Ser valor Somos times Bom dia que agora eu quero dizer que eu vou dizer agradeçodo de vocêoteis. o povo sabe que o povo este mundo Hutu made meu nome Eu não olho nêm. Eu não madriu nunca, porque eu não cacho. Eu não olho nнит werden, eu não sei que ele�na. Diria que como euия disse as tira de dar moral? A correspondência em mim, como um poder! Então você vai nas o direito? Não to banget depende daquela forma. Oante tem que sentir bem! Aertes tudo bem? Até o dia Soul. Quando ela pensava que estava aqui Deus perdi. Casando músicas amigas assim. Mais como assim não para a gente fazer isso? Mas eu sei que não estou. Iam se dizer que o presidente, o presidente do U. E dizer que você está no endereço de um radio station. Quando você está no endereço, ela vai sair para que aqui. E aí, está quando o presidente do U. Eu falo que ele está no TV stations, ou o TV station de um vídeo. E o outro não está no cabo. E aí, vai dizer que o presidente do U. Não está nas ruas, não está na verdade. Ela disse que está na sua vida, E está na minha vida. e aí e ai e aí Sim, 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 sim. Há todos os EUK, nacránção da Fuerza, na Alemanha Nália 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 Nália, na Grunha Fuerza, na Gráinária Nália 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 Nália, na O o O é o o o o o o o o Não dizem que se não, eles não podem ser gay. Quem é ele não é? Não, ele éu. É isso aí. Olha que você morreu desde hoje. Sim, mas mas você viu isso aí. Se não quitarmos, isso vai ser a gente que precisa de crescimento. Não é isso, não é? Isso, as pessoas mentem também. Não querem ser a gente que precisa de crescimento. Bom dia, não querem ser tão ditados. Eu quero dizer que eles viram uma coisa assim. Eles não estão protestados. Eu quero dizer que os homens estão aqui. Vai pra through a mão. Pto, uma coisa que disse que foi uma�itiva que pra estar com você. Isso originalmente. Pois é. O idi chuy Incliطante, a gente até plane, que eu acho necessariamente. Quando você ent zero, daqui a pouco. Aqui eu acho que vai no问题 tomar umaras. Agora, você pode aprender sobre isso. Você é muito mais forte? Sim, você faz isso. Eu posso ver isso? E ambos é africansos antes de encontrar isso, você é muito mais fin. E eles são mais fin? Sim, sim! Quando você faz esse homem, você pode fazer esse homem que faz esse homem? Não, são africansos. Eles são mais finos, eles são mais fortes. Não, não, não é muito bom, não é muito fácil. O homem que faz isso? Ok. Se alguém deve aprender sobre isso, porque o homem que faz isso é ficar mais forte, não faz isso. Ok. Agora vai cá, está aqui? Sim. E na minha tia, está aqui bem. O que é isso? Sim, eu vou falar. Eu estou falando aqui, é a minha tia? Sim, eu vou falar com muito. Eu vou falar aqui. Sim, eu vou falar aqui. Ok. Sim, e aqui, eu quero andar aqui. Sim. Eu estou falando aqui. Sim, seu trabalho, estou falando em casa. É obrigado, eu estou falando aqui. Sim, eu tenho conhecido aqui. É isso aqui, estou falando aqui, estou falando aqui. E a você diria, um, dois, três, quatro, cinco anos atrás dela está. Então, esse é da ordem jejichinha do outro começo Thermバriss VI,発igador aqui, É só que você invoque os indígenas do Budapê, invoque o homem. Você invoque o homem que você faz. Você compara que você é o forte. Você é o homem mais velho. Você não tem a dizer, o homem que você diz, mas não vai viver com a mãe, mas não vai viver com isso. Aqui você não vai viver com a mãe. Mas não vai viver com a mãe. Você não vai viver com a mãe. Você não vai viver com a mãe. Eu termino gritante! Eu que estou com isso mesmo! E eu estou comparidos em um esto. Mas eu estou께 a ver com ele! Eu sei comece? Bem! Mas eu est Cre一个 do marriage estatal, Eu sou uma biografia. Os Jocos guard Nate 학ore, Aonde os barnes? Opa, uma pessoa? Opa, uma pessoa quebrou? Tudo bem. Opa,idos? A pessoa quebrou. Isso é o mestre. A pessoa há quatro meninas. Lata é decidir. Quero dizer? O que você disse? Na pessoa quebrou, você vai ver ela. Se inscreva no canal e compartilhe no canal. mas ele se fala que está tudo bem mas ele diz que é o seu nome de ele mas ele diz que é o seu nome de ele porque ele diz que ele está me ligado é te lhe me enviou é claro que ele diz que ele é a住cai é a住cai é que você está dizendo é isso é isso é isso não é isso não é isso vai ser isso mas eu saio é isso não entendi eu estou O que é isso? O que é o que é o que é? Não, não, não. Não, não não... Paty já não vai morrer... Mas o que é que Deus está trazendo? Ele não vai morrer... Não, não não! Este é bom. Ele não vai virar a ventilação nisso. Quer dizer que Deus te enviar em todos os rumores. Não apenas... Mas pelo menos o justo de um problema, é a certeza que ele vai deslizados. Nós temos que fazer isso... E não estão dizendo! O que você quer dizer, O nome do Jesus é o nome do Jesus e o nome do Jesus é o nome do Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus Porque você não tem que dizer nada Porque você nunca é liberado Será que a gente não tem isso? Nunca diz mas Isso está a ser a ser a ser a islâmica Porque você não sabe O Senhor neve ter os quais Você não olha o tempo Você não sabe se você não sabe A minha mãe diz que Ela diz que Eu já chamo de vida Se a risco Não faz o dinheiro Eu não sei quem é mas Ndb 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 porque quando a gente assista a sociedade, eles vão falar de coisas. Então, não tem musica. Então, o pessoal diz que você gosta de Ghana. Papi! Ok, depois do que você vai fazer isso? Hoje você vai fazer isso. Isso é o papo. Porque a pessoa tende a liberar você. Vocês viram em casa de Ghana. Quando você tiver, você vai fazer isso aí... Porque você faz isso aí. Então, você vai fazer isso aí. Você tem inducção. Porque você não está social. por que você gostaria? them are usados nossa vida não, tivéssemos e não se inscreva não se inscreva não, não tivéssemos é tudo isso não, não.. não tivéssemos e não veste uma vida com a vida e a vida Realmente, mais que eu faço... Não vou ter a atenção no caso. Como eu fiz isso... Quando eu falo, não é isso? Outra idade porque isso é a grande oportunidade de fazer esse conflito. Porque o diabo é que eles não são tão bons. Entete, é isso tudo, tudo. E a gente, nas pessoas a competição. Eles vão ganhar há dinheiro. Mãe em muitos tempos que nunca falaram. D SUSPENSE GOLD!!! 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 ALSO GOLD!!! learning Por isso disso. Bom dia! O que você disse 차�iei? É isso! Isso é possível! Eu não estou dei dei essa grossa esse problema porque o senhor, faz parte da sua grossa? Dei isso? Dei, isso é só mesmo! Ele não está falar aqui, acho que é isso! Olá, mas a alguém desejar de você ter essa grossa? É isso, querido! Porque... é isso, quem vai pegar a ser apenas� prônjones? Suiza, que não é que tem coronavírus, a svença... A RAOIN essa pandemia é, para os casos que não são adorados, em que ela não entra em um UNO, que na sociedade é que ela não tem um corpo. Não é que tem um corpo que dizem que não tem um corpo que dizem que não tem. E não tem, o corpo que dizem que é, ela não tem um corpo, mas isso não tem um corpo a falar assim. O corpo que dizem que é o corpo que dizem que é a mãe, e o corpo de onde naturaleza a mãe. São muitas pessoas que dizem que estão em casa. e o que é isso é pessoal? que é isso? Bom, os pais sãoachados. A gente sabe que eles estão trabalhando porque eles estão trabalhando e eles estão trabalhando mas eles estão trabalhando com o que o homem vai fazer o que eles estão fazendo isso, porque eles estão trabalhando e eles estão trabalhando e eu sei, tipo, que eu acho que a gente tem que fazer o que eu estou falando e eu estou fazendo 90% Em relação com ele dette aqui, porque nós conseguimos conseguir F 누 da minha mãe aí? em estava com todos os lives para lá eu guardar elas não conseguir Compet김 e Tomas esperava ali seu filho assim Ele disse eu disse o meu filho mas com uma pessoa ele falou Ano alsa você teve como eu Eu falei amor meu Deus o nome do amor do meu Senhor? o que o meu nome do amor é? eu digo... o nome do meu nome? o nome do meu Senhor precisamos dizer que o nosso irmão é um irmão não mesmo você não percebe o meu domingo? mas, eu voltei porém eu falo em outro ponto para isso, isso ele nos fala quando ele nos encheu e eles nos encheram o que é a família de Deus? o que você pensa? Muita a gente, se vê, o Chefe. A Bofuna Bairro. Se você tiver um sistema de educativo, você tiver um sistema para se tornar para o seu futuro. Você tem um sistema educativo, você vai ser muito baik. O que você tiver que ver, sou mental, é que você tiver que ver, é que se é um movimento que você tenha que ver. Você ter que ver em sua mente. we are poor in our mind poor in the mind not poor in flesh because flesh and they are burning and they are burning in your scar 90% of Christians blessed are the poor so when you are blessed and that's why you are poor blessed are the poor they will hurt the kingdom of what? heaven so now we we believe in poor more than richness ah oh Bible the narrative is not all you are the Bible it is a lot it is a lot yes people are not Bible yes only the leader but what are you following and they are they are not anti-christ they are not 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 because we are not my parents and how they are and what are they so far even though God will not let us it's fine because we are not the baby I say my father it is yet my mother my my son O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?